Fala galera do YouTube, tudo beleza? E estamos aqui pra mais um vídeo do YouTube Com aqui, o suco de laranja Então No vídeo de hoje vamos jogar esse jogo aqui Que é o tal do Slady Tubs 3 Gente, é sério, esse jogo me trazia uma nostalgia Que você não faz noção Caraca mano, eu sinto muita nostalgia É sério, que nostalgia eu sentia Ó galera, lembrando, você tem que abaixar o volume do seu celular, notebook, PC Sei lá do que você esteja usando Porque galera, o jogo tem gritos altos E também acho que vai ter algumas coisas de apropícia Como na tela inicial Eu não sei se isso vai acontecer Mas galera, lembrando Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das modificações E play, bora Ai caramba, que música nostálgica que eu tinha Mas o que será minha música nostálgica É, não repare na minha skin É porque eu peguei lá no Slady Tubs 3 Ok É, rejeitivo dessa vez Vou colocar aqui 5 minutos E vou coletar no total 5 minutos E vou colocar aqui no Custard E aí eu escrevi no Custard Vou pegar isso de dia Então galera, o último update que teve é o 2.3 Que é isso que eu estou jogando Ok galera, começamos aqui o jogo O que é isso que eu estou jogando O que é isso que eu estou jogando Galera Esse é o jogo Você tem que coletar os crimes gostosos Então galera Caso você não saiba desse jogo O jogo galera Tem o modo história Aí depois que você jogar o modo história Tu pode jogar o modo multiplayer Mas porém galera Aí você escolhe Se você prefere jogar Eita O bicho está ali Olha o bichinho Eita Você não vai vir aqui não né Você vai Vou sair correndo Nossa mano O bicho nem me viu Aquele... Aquele bicho que vocês viram Ele teve um update E esse é o update Ele teve uma versão antiga Que... Essa... Essa vermelha aí Ficava bugada Ficava... Ficava pulado Jogava aqui Era uma coisa bem chatinha Mas enfim Depois eles já Contrataram isso Tem o modo coletar Esse que eu estou jogando Tem o modo... Tem o outro modo também Que eu esqueci É... É... É o modo... O modo coletar O modo verso Que você controla o bicho É... Também galera Tem o modo... Tem o modo survival Né? Que é o modo que você tem que Viver a vários bichos E no jogo E vai ter cinco... Dez ondas Dez ondas Que são ifs no total Aí você... Depois que você passar Das nove... Uh... Nove... Da penúltima Você... É... Você vai na última... Na última onda Que é o 8... Dez... E você vai enfrentar o chefão Que pertence àquela área Ó... Você tem que coletar isso Que vocês viram que é só... Compostar nele Ai... Ele tá ali Ele tá ali Não... Não vê que não Não vê que não Ah... Ah... Ai caramba Que susto Ah mano... Tá vendo? Aita vida Ai... 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 Me coracione Não faz isso não cara Não não mano Tá vendo galera? Tá vendo porque eu não gosto de tudo? Me assustou à toa velho Caramba velho Me arrepiei todo velho Susto Meu Deus Será que o bicho tá vindo ainda? Como é que não? Não gente Ele não está vindo Ok Eu consegui... Desplicitar ele Opa... Mais um Opa... Achei mais um Caraca velho E... Mais um Ó... Não deixando de sonhar Deixa eu pegar aqui no mapa Pra ver se tem um Ó... Tem um ali ó... E o bichinho tá lá Eita... Acho que ele ficou assim mesmo mano Opa... Achei mais um Será que o bicho não vai ver daqui? Provavelmente não né Tomara Tá Eu tô fazendo que tem um aqui em baixo Então... Como que eu vou descer aqui em baixo? Ai... Vou pular aqui? Ah galera Outra coisa Você toma dano de queda Ok... Que isso? Eu acho que dano de queda não acontece no que os jogos eu acho Acho que acontece só no GTA mesmo que é tão realista Mas enfim Opa... Vai ter mais um GG Caramba velho Muito bom nesse jogo Caramba Que coisa que eles tem aqui? Não tem Vamos olhar aqui o cenário pra ver se tem mais Tá com su... Tá com pra mim ali? Não... Não... Não tem... 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 Que porcaria mando Susto Ai Tá ali Nossa mano Tá com melcho distraído velho Que susto da bexiga Ai 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 Tem um lanter também que serve pra de noite. Opa, achei. Achei, 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 achei. Boa. Corre, meu filho. Corre. Vai, corre. Corre. Ele já tá vindo ainda. Oh, não. Nossa, mano. O gritinho é meio besta, mas também, né? Me assusta. Oh, mano. Me assustou ter grito, velho. Ah, esse eu não me assustei. Ah, eu acho que isso eu consegui prever. Corre, 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 corre. Onde é que vai estar o próximo? Será que ele tá vindo? Ele tá vindo? Acho que não, né? Tomara. Meu Deus do céu, que medo. Opa, achei mais um. Caraca, achei mais um. Vai ficar faltando três. Caramba, vai ficar faltando três. Então, galera. Eu tava vendo uma noite. Tava vendo um vídeo falando que Zythus3 tava tendo ataques de hackers. Aí o jogo teve que fechar os servidores temporariamente. Pra depois, o jogo em cima... Aí o jogo voltou. E, galera, tem gente que ainda joga os jogos. Tem alguns servidores que estão funcionando ainda. Por favor, eu achei outro, né? Que vocês viram. Ah, caralho! Susto! Onde é que tá? Onde é que tá? Não sei, não sei, não sei. Ah! Não, bolo! Ah, não, não, não. Corre! 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 Corre, meu filho! Corre! Carco! Nossa! Aí, galera. Tá vendo? Me assustou um pouquinho. Vítima? Vítima, mano. Pô, cair, velho. Vou pular aqui. Pula. Ah, morri! Ah, velho. Morri com dano de queda. Mas, enfim, galera. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. É isso, galera. Eu vou fechar o jogo. Caramba, mano. Nossa, que susto. Eu tomei, galera. Mas, é isso. Eu vou ficando por aqui. É isso. Até a próxima. E falou, galera. Tchau!